A droga do calvo é o calvo A tropa do calvo deixa eu chegar Tem que aturar A tropa do calvo tá em outro patamar Deixa eu chegar Tá fera, pô O cara tá mal aqui, mano Essas coisas ali também não Qual é, Bertinho? Qual é, Bertinho? Olha aí Tira o boné rapidinho De cria, a moral Só pra manchar pra rapaziada Tá bonitão, mano Qual é, Pedrinho? Na lupa a rapaziada aí também É a tropa dos carecas Calma, calma O que é isso aí? Sempre tendo medo Ele tá falando que foi um bom jogo Aí o diretor disse que Ele tem que intensificar Pra levar pra outro nível o jogo Aí foi isso que eles fizeram E tem que escutar as outras instruções E foi importante pra 3 pontos Foi melhor E aí E aí E aí E aí Obrigado.